O governo do estado empossou hoje os servidores públicos que compõem o primeiro quadro efetivo do Departamento Estadual de Trânsito do Acre. Eles assinaram na manhã de hoje o termo de posse. O processo seletivo foi realizado no ano passado e os aprovados assumem seus cargos a partir da assinatura do termo. Os 150 servidores irão atuar em cargos específicos como advogados, analistas de sistema, técnicos e agentes de trânsito. Desses, 127 irão atuar na capital e os demais foram lotados no interior do estado. De acordo com o Detran, a integração do primeiro quadro efetivo irá possibilitar avanços em relação aos serviços prestados à sociedade, principalmente com a ampliação da fiscalização de trânsito. A finalidade dessas contratações é exatamente trazer condições de serviço prestado pelo estado, de qualidade técnica e alguns cargos são de especialistas. Enfim, nós teremos também cargos de examinadores de trânsito, de autoridades de trânsito, que vai ajudar significativamente na qualidade de fiscalização do trânsito. Legenda Adriana Zanotto